Ninguém me ama Ninguém me chama de meu amor A vida passa e eu sem ninguém E quem me abraça não me quer bem Vim pela noite tão longa de fracasso e fracasso E hoje descrente de tudo me resta o cansaço Cansaço da vida, cansaço de mim Feliz chegando e eu chegando ao fim Música Vim pela noite tão longa de fracasso e fracasso E hoje descrente de tudo me resta o cansaço Cansaço da vida, cansaço de mim Feliz chegando e eu chegando ao fim Ninguém me ama Ninguém me can Música Música A CIDADE NO BRASIL